E aí, galera! Hoje eu estou aqui no Observatório de Talentos para falar com vocês de um projeto muito interessante da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil e também da Secretaria de Esportes. Você sabia que, a partir de agora, você pode treinar com a Guarda Civil Municipal? É isso mesmo! E eu quero convidar vocês a acompanhar esse projeto com a gente. Eu sou uma pessoa muito fã de atividade física e eu levei essa ideia até ele, ele gostou muito, a gente levou até a equipe da Guarda, todo mundo se mostrou muito empolgado para começar as atividades e a gente pensou nisso como uma forma de reciclar também a nossa tropa. A gente tem algumas questões físicas também que envolvem o condicionamento deles. Eu acredito que para a Guarda exercer um bom trabalho, para ela exercer um bom serviço prestado à população, ela também tem que estar em condições e isso envolve diretamente uma atividade física diária. E o que é bom, o que foi muito interessante, é ver como eles abraçaram esse projeto desde semana passada. Eles estão muito contentes, muito felizes. Sim, a partir do momento que nós fomos convidados, a nossa preocupação era uma atividade sistemática e orientada. Então nós temos a presença de Angélica, que é professora de educação física, assim como eu, e a comunidade está convidada a participar. Na semana passada nós tivemos uma integrante da melhor idade aqui conosco, o exercício foi feito e direcionado especificamente para ela e é importante sim essa participação e essa integração, poder público e comunidade. O motivo, na verdade, é essa ideia de proximidade, né? A gente tem o policiamento de proximidade e por que não fazer isso com a Guarda Municipal? Até uma forma de aproximar e mostrar um pouco do serviço da Guarda. Eu acho que a atividade física, ela sempre é uma boa forma de unir. A gente quer convidar você, morador tanguaense, a participar conosco desse projeto. Que acontece toda terça-feira, às 7h30 da manhã. Vem correr com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí